Esse ano não deu pra pular carnaval, mas quer fazer a festa, quer comprar carro novo, vem aqui pra Via Norte, veículos aí, Smart. Claro, Larissa, olha só, e aqui não falta oferta não, tá? Vamos começar, olha só esse Onix 2020, o carro novinho, novinho, carro completo, só 47.900 reais. E esse é queridinho, viu? Com certeza, vinte demais. Agora você precisa trabalhar, aqui também tem opção. Tem, tem carro pra trabalho, olha só essa Fiorino, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, RBG e ABS, carro confortável pra você que quer trabalhar, preço só 65.900 reais. E esse carro aqui, gente? Carrão, né? Pra passear com a família, com todo conforto, a gente mostra agora o Jeep Renegade. Olha só esse Renegade 2018, Sport, carro completo, câmbio automático, pouquíssimo rodado, só 35.000 km rodados, preço só 74.900 reais. Aqui não tem erro, né, Marcos? Não, de jeito algum, na hora de contar seu carro, não conte com a sorte, vem direto pra Via Norte. Vem.